Eu imagino a morte levando Jesus e aí ela no relatório do inferno fazendo o fechamento e quem sabe ela olha e olha Jesus eu levei, tá bom, e quem sabe ela tá olhando o relatório e deixou de prêmio porque ela levou quem vencia ela, ela venceu quem já vencia ela mas chegou no terceiro dia, aí imagino o secretário da morte chegando lá e dizendo olha, aconteceu um probleminha aqui, o que eu tava vendo o relatório e Jesus que tava a morte não tá mais aqui, o que que aconteceu, vai lá no sepulcro, quando ela chega no sepulcro ela vê o sepulcro aberto e ele ressuscita porque eu aprendo na bíblia que quando nós estamos do lado do trono da vitória não tem empecilho, não tem nada que impeça, não tem obstáculo que segure sobre essa dificuldade, sobre esse empecilho que você passa ao teu lado está o trono da vitória ao teu lado está o trono da vitória mas perceba algo aqui, a bíblia está dizendo que a vitória vem do Senhor a bíblia está dizendo que a vitória provém dele mas a bíblia não está dizendo que a guerra é do Senhor a bíblia não está dizendo que a guerra vem de Deus porque eu aprendo na bíblia que o Senhor nos entrega a vitória que o Senhor nos dá a vitória mas existem algumas guerras que Ele nos levantou para guerrearmos é que a morte leva um homem para o nome de Lázaro passa-se o primeiro dia, passa-se o segundo dia, terceiro dia, quarto dia e diz a bíblia que Lázaro estava morto, já estava dentro do sepulcro eu imagino a morte olhando para Ele e dizendo você não me vence mais, você não acaba comigo mais aí a bíblia diz que lá vem Jesus chegando Ele olha para o sepulcro e diz Lázaro, sai para fora, sai para fora